Posso experimentar seus óculos? Claro, mas tome cuidado. Por que eu tô enxergando tudo engraçado? Porque você não precisa usar óculos. E por que as lentes são grossas? É pra enxergar melhor. Por quê? Porque você não tem problemas na vista e eu tenho. E por que tem gente que usa óculos? Porque sim, Zecao! Porque sim não é resposta. Por que tem gente que usa óculos? É mesmo, por que será que tem gente que usa óculos? Por que será que tem gente que usa óculos? Tem gente que precisa de óculos para corrigir o funcionamento da visão. Prestem atenção. Geralmente, quem precisa de óculos só consegue ver essa florzinha deste jeito. Toda embaçada. Agora, esta mesma pessoa, se consultar um médico especialista e colocar óculos, passa a ver a florzinha deste jeito. Portanto, se você vê as coisas embaçadas ou precisa colocar os olhos muito perto das coisas para poder ver perfeitamente, pode estar precisando usar óculos. Avisse seus pais, porque a consulta não dói nada e você ainda pode escolher um modelo que combine bem com o seu rosto. E aí E aí E aí Tchau.